É uma prisão. Eu já estive nela. Já senti como que é. Já vi as barras. Caralho! E como é que tu fez pra sair dessa vida? Ele já viu as barras. E aí parece que sempre quer mais, né? É! Aí já não satisfaz com aquilo, tem que ser mais, mais... E isso é perigoso, né? É, então, se a pessoa não controla, ela entra num vício, assim, que começa a ir cada vez mais longe. Então, teve uma época na minha vida, não vou dizer que eu estava viciado em punheta. Mas eu acho que eu estava quase para, viu? Você já sabe... Com quem você conversou? Qual foi o recorde num dia? Os caras já falaram de punheta. Nunca perguntei, sabia? 14, será que é muito? Mas você era adolescente? Era. Ah, então a gente perdoa. Acho que adolescente... Ah, tá. Mas eu fiquei preocupado. Depois que passa na adolescência, aí já... Sabe aquele negócio dos adolescentes? Falaram, ah, quantas já bateu num dia? Aí o cara falou, então, eu falei 14, todo mundo olhou pra mim e falei, nossa, eu sou doente, cara. Nem saia mais nada, então. Não, na última... Na última o Pinto falou assim, não, sério, não, sério, não. Não, você tá me zoando, né, porra? É aí. Porque você é mais forte batendo numa pessoa mais fraca. Isso é bullying, isso. Meu Deus. Olha o papo, cara. Mas é verdade. É bullying, tá bom. Mas pra mulher, não cansa também que nem pro homem a cirírica? Olha que eu nunca bati 14 ciríricas num dia, né? Vai umas 4. Mas cansa, cansa, sabia? Já bateu umas 4? Já. Não cansa? Você fica meio... Eu acho que é igual uma coisa. Punho, às vezes, dá uma... Não, você, você fica meio... Ah, sim, é. É. É, fica mais molinha. Você não vai querer, vou sair pra vida, vou viver e... Não, você fica em casa e tal. É, é verdade, dá uma relaxada. Agora, antes de dormir é uma boa. É, antes de dormir é bom, que aí já... E eu posso te contar uma coisa que eu já contei, que faz tempo que eu não falo aqui, quem já viu por bastante tempo, mas eu fiz uma operação que não sai nada mais agora. Ah, é? Sai vento só. Sai vento? É, tipo, não sai nada. Minha mulher fala, quero leitinho, tem que ir até a geladeira, esquentar leite e jogar na cara dela. Entendi. Não sai nada. Isso é um problema. Não, a sensação é igual e tal, mas... Mas foi um efeito colateral? Não, era... Já que você fez? Era a uretra, tava obstruída e aí teve que... Daquela... Eles dão uma... Não sei como fala, cortam um pouquinho. E aí é um negócio que chama... É... Ejaculação retrógrada. Vem pra dentro. Nossa, que louco! Aí depois sai corina quando você... Não é louco? Louco! Quando o cara falou que saia pra dentro, eu falei... Mas eu vou gozar no meu cu, é isso? Porque eu falei... Vai lá pra trás, né? Socorro! Mas é doido. Isso é recente, faz uns três anos, assim. História triste, né? Pra contar no podcast. Triste. Mas é igual, a sensação é igual. Só não sai nada. Então... Mas a sua mulher gostava de tomar o seu leitinho? Ah, não perguntei, né? Ela falou... Não, assim é mais limpo, né, amor? Não precisa limpar o lençol, né? Acho que é o jeito dela se conformar, né? Não, mas eu tenho sempre um yakulti do lado da cama. Ah, yakulti é gostoso, é. E aí eu jogo yakulti na cara. Qualquer... Requeijão. Aí a pessoa... Nossa, requeijão. Ah, requeijão. Mas fala... A gente...